Salve galera, quem fala é o Darkestão, mais episódio de Ark Zero E hoje nós temos que fazer um item muito importante que vai dar espaço aos nossos baús Já já vocês vão entender sobre o que nós estamos falando, mas já adianto para vocês que hoje é dia de reciclar alguns materiais Hoje nós temos que correr atrás e fazer a recicladora, que é mais uma peça aqui da nossa base que nós temos que encaixar E eu vou utilizar essa recicladora para reciclar todas as plataformas de reviver que eu tenho Além disso, vou reciclar alguns itens a mais e também vou aproveitar para guardar esses itens que eu estou aqui no inventário Porque eu estou com os baús aqui todos cheios e eu quero reciclar plataforma de reviver, quero reciclar óculos de escuba que eu não utilizo Quero reciclar algumas máscaras de gás, também quero reciclar inúmeras outras coisas como capacete de luz, arco composto E deve ter mais algum item que eu estou esquecendo aqui, que eu tenho que reciclar Eu vou subir lá em cima para pegar a parte de cimento na chatina e polímero Antes disso, deixa eu ver aqui em que nível você aprende a recicladora, inclusive eu já aprendi Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu estava olhando e sem querer eu aprendi É nível 70 e alguma coisa, é 60 Aqui ó, 64, a recicladora É muito item para fabricar, já adianto para vocês, é uma quantidade absurda de itens Mas essa quantidade de itens eu já tinha tudo aqui preparado, falta mesmo só o petróleo e o polímero, que o polímero é absurdo Olha só, a quantidade que é de cada item, o metal eu já tenho, o cristal eu tenho, o resto só falta mesmo o polímero e o petróleo Mas esses itens aí, eu já tenho a solução de como conseguir com uma facilidade, entre aspas Olha só, o cristal aqui tem uma boa quantidade, inclusive, onde é que eu vou parar meus cristais? Porque eu tinha muito mais cristal que isso Parte de cimento aqui não é um problema Já aqui, nós temos a chatina, temos os castores ali, que são nossos vizinhos Inclusive, tem umas 6 casas de castores para me coletar ali Também tem casa de castor lá no lago oculto, que eu tenho que ir buscar Mas isso aí, depois eu pego, né? Porque isso aí é, na vinda para casa, eu passo e pego Aqui, ó, mais cristal, parte de cimento também, metal O metal, eu deixei todo cozido lá no vulcão já Para quem não viu, eu farmei há muito tempo lá, já foi para isso Deixei lá na fornalha, na forja industrial Então só é ele buscar com as gentáveis Mas o problema é que Eu tenho que fazer alguns cálculos, porque eu tenho que trazer mais um pouco de cristal Então, eu não sei se minha gentáveis vai ser suiciente para trazer todo esse loot Mas, né? Nós trazemos aqui o que for necessário, o que conseguimos, né? O polímero orgânico também tem que ser muito rápido para trabalhar com ele Porque ele estraga em uma velocidade absurda Mas eu vou colocar ele aqui no fabricator E vou deixar aí armazenado Tem um pouco também na lontra ali Um pouco de polímero orgânico E a gentáveis também A gentáveis não, a chatinha também Deve ter mais produzido lá O que nós vamos fazer? Antes de pegar os materiais como cristal, metal, lá no vulcão Nós temos que partir para o gelo Para farmar pedra de petróleo e matar pinguim Além disso, eu vou aproveitar que eu vou para o gelo E vou sanar uma dúvida de vocês que teve sobre os rinos Olha só, eu tenho que guardar ainda os itens aqui que eu peguei Que eu não guardei ainda Por incrível que pareça Eu não guardei ainda esses itens Inclusive, eu vou guardar esses ovos de prodóxia Eu achei esses ovos aí por acaso Lá no... Na Redwood Além disso, eu quero colorir meu raptor e meu piteiro Meu raptor, na verdade Eu quero pintar ele mais como uma simbologia Porque ele não é mais utilizável Comparado aos rinos que nós temos hoje Vou aproveitar e pegar aqui os ovos de alossauro Que eu deixei eles para casar lá aqui E esqueci de desligar Pronto Já desliguei aqui Peguei o ovo Deixar aqui tudo E vamos ver aqui como é que estão os dodôs Inclusive, eu já fiz Eu matei todos os machos Como eu falei para vocês Deixei aqui só as fêmeas E estou esperando aqui agora Só o tempo, né Para dar para eles acasalar Porque isso é a parte mais chata da genética Se não fosse isso Provavelmente nós já tínhamos aí O nosso objetivo concluído Olha só Essa fêmea aqui até dá para acasalar Mas depois eu faço isso, né Para não ocupar tanto tempo assim E eu quero pintar meu raptor e meu piteiro Da tonalidade preta Pintar não, né Tentar pintar Eu quero mesmo é dar xp a eles Principalmente ao piteiro Mas como eu disse Eu também quero pintar o raptor Como simbologia Vou fazer aqui algumas tintas Como vermelho Preto e roxo Porque eu quero pintar a cela do raptor E talvez a cela do piteiro Olha só A chata é completamente lotada Vou fazer o que? Vou guardar os ovos Colocar todas as receitas das tintas Nas panelas E volto com vocês Para a gente fazer as tintas E colorir esses dinos aí Antes de buscar o polímero E o petróleo Já coloquei aqui tudo na panela O que é para fazer cada tinta E como eu disse para vocês Eu vou fazer três tintas Roxa Vermelha E preta A vermelha e roxa Talvez eu vou pintar as celas Mas a preta é os animais Olha só as receitas aí Está fazendo tinta ainda E o que eu vou fazer? Como demora para dar o pó de amba Eu vou dar o pó de amba E vou partir diretamente Lá para o gelo E só vou mostrar para vocês O resultado final Da tonalidade Que eles ficaram Quando eu voltar para a base Está bom já de tinta aqui? Está mais suficiente Uma quantidade muito grande Já de tinta aqui Não precisa mais que isso não Acho que eu não vou nem utilizar Essa quantidade toda Pronto Pó de amba colorido E agora só vai dividindo ao meio Para fazer ali O tingimento dos animais E como eu falei para vocês Vocês vão ver o resultado final Deles coloridos Só quando eu voltar Lá do gelo Porque tempo é XP Inclusive vou retirar aqui a cela deles Para mim ficar Averiguando A tonalidade que eles estão ficando Prestem bem atenção A tonalidade que eles são E como eles vão ficar no final Eu podia até pintar A blue de azul Mas eu prefiro Um raptor A tonalidade preta E agora Só vai começar Com esse processo Que é extremamente demorado De tingimento dos animais E Vou partir agora Diretamente para o gelo Já cheguei aqui no gelo E nós temos que farmar aqui Como eu disse para vocês Petróleo E polímero Inclusive isso aqui Nem pedra de petróleo Eu até confundi Está um pouco Meio nublado ainda Acabou de amanhecer Eu podia matar os pinguins Com o bastão Ou com a espada Só que eu não vou fazer isso Porque vai dar muito mais trabalho Do que matar com a gentávez Eu matando com a gentávez Eu sei que o drop de polímero É muito menor Do que o normal Já que eu estou matando com a gentávez Isso aqui é um giga? Não, é um rex bugado Mas mesmo assim É muito mais eficiente Para mim Matar os pinguins Com a gentávez Do que matar na mão Olha só A quantidade de petróleo Isso aqui é a benção dos deuses Vou pegar aqui O máximo de petróleo possível Que eu conseguir Para ela errar para a base Como vocês viram É uma quantidade absurda Inclusive eu não Reparei minha picareta Então provavelmente Ela quebre Antes de eu concluir Toda essa coleta Que eu preciso né Eu também quero achar Um rino aqui no gelo Para mostrar para vocês Uma coisa Há muito tempo atrás Em alguns episódios Teve um debate Nos comentários Sobre a coleta Do chifre de rino E eu vim aqui Para sanar A dúvida de vocês Aproveitar que eu estou aqui No gelo né Para matar Essa charada Vou dropar aqui Essas pedras Porque essa é a parte chata De coletar petróleo né Tem essas pedras aí Vou pegar aqui a gentávez E ver se eu acho um rino Inclusive eu pintei A cela da gentávez E pintei também O colar de speed Que eu coloquei Na gentávez O colar eu pintei De prata E a cela de preto Eu quero ver se eu acho um rino Para mostrar para vocês Que realmente a gentávez Coleta sim O chifre de rino Olha só os pinguins aqui Vou mostrar para vocês Já Como é que eu vou fazer Com a espada Eu só vou gastar Durabilidade da espada E a quantidade de polímero Não é condizente Com Né Com o objetivo Eu poderia também Fazer um bastão de madeira Aqui Para coletar o polímero Mas eu não quero perder Esse tempo Como eu disse para vocês Eu consigo coletar Muito mais polímero Com O taco Com taco não Com a gentávez Mas o taco Dá para mais mesmo É Então Quando eu encontrar um rino Eu volto com vocês Vou continuar farmando aqui Com esse amanhecer Magnífico Encontrei um rino aqui E agora é a hora da verdade Minha gentávez Está com o loot A coleta de loot Ativada Então Vamos ver aqui Qual vai ser o proceder Dessa situação Isso é Se eu conseguir Tem bastante bicho aqui Coletou Vocês viram coletando lá Na barra de coleta Olha só Deixa eu abrir o inventário Para vocês verem aqui Deixa eu matar esse lobinho aqui E mostrar para vocês Como está aqui O chifre de rino no inventário E ainda vou explicar um pouco Mais para vocês Futuramente Como isso funciona Olha só o chifre aqui Quando eu achar outro rino Então vamos buscar outro rino Para vocês verem O que acontece Achei aqui mais dois rinos E vou mostrar para vocês aqui Quer dizer né Vou tentar mostrar para vocês Se acontecer aqui Porque as vezes O rino não dropa o chifre Olha só Dessa vez não coletou o chifre E dessa vez também Não coletou o chifre Mas os chifres Estão aqui na bolsinha Isso acontece as vezes Porque a gentávez Está com alguns itens No inventário já E ela não coleta mais Esse chifre de rino Mas se você tiver Com a gentávez Com o inventário vazio Ou só com carne Ela coleta Eu não sei se Isso é interferência Das frutas Ou se é interferência Daqueles itens Que ela coleta Mas dos dois jeitos Você pode coletar O chifre de rino Tanto pegando Diretamente do bicho Como pegando na bolsinha E agora Eu só volto com vocês Lá do vulcão Já cheguei aqui no vulcão Teleportei Todas as gentávez Teleportei o piteiro Inclusive Vou mostrar para vocês Como o piteiro está Sobrou metal ainda Na forja Esse metal ainda Eu vou utilizar Mas eu não tenho Como levar agora Olha só Eu farmei 400 petróleo 5 chifres de rino Bastante polímero orgânico Inclusive acho que essa quantidade De polímero orgânico Não é o suficiente ainda Aproveitei e farmei Algumas pérolas Estou levando metal E partes de cimento Também Nas outras gentávez Aqui tem Cristal e metal Olha só Cristal e metal Essa aqui também Provavelmente tem Cristal e metal Cristal e metal E obsidiana E no piteiro Tem um pouco de metal Olha só o piteiro Como ficou Ele não ficou totalmente preto E eu pintei a cela dele De preto também Vou upar aqui Só estamina E espírito Porque o resto Não me interessa E vou partir Diretamente para a base Chegando na base Provavelmente Eu vou ter que pegar Mais um pouco de petróleo Provavelmente não Certamente Já que faltou petróleo Mas isso eu faço Bem rapidinho Lá perto de casa Então A gente se vê na base Para finalizar Essa construção Da recicladora De volta a base Vou mostrar a vocês Como ficou O raptor E a cela dele Está um pouco escuro Mas eu consigo mostrar a vocês Olha só Como ficou Não ficou tão preto Como eu esperava Mas já ficou Uma tonalidade Bem razoável Está parecendo Que esse raptor Entrou em Uma produção de carvão E saiu Dessa tonalidade E olha só A quantidade de pontos Que nós temos Para aprender Que eu vou aplicar Tudo em mili Para deixar ele Uma máquina Um pouco mais forte E agora Só é posicionar ele Depois Onde ele vai ficar Definitivamente Pintei também A cela do piteiro E também Eu troquei a cela Troquei a cela Do piteiro Troquei a cela Do raptor Por celas melhores Não são as celas Padrões Que você aprende Nos engramas O que eu tenho Que fazer agora É transferir Todo esse loot Que está agentado Diretamente Para o Fabricator Aqui Vai demorar muito Isso Então eu vou mostrar Para vocês E vou aproveitar Também Para farmar Os 200 petróleos Que faltam Para construir Essa recicladora A recicladora Vai ficar bem aqui Onde está Essa fabricator Então eu vou ter Que quebrar Tudo isso Já já Para liberar espaço Para encaixar ele E aguardar um pouquinho Como eu disse Para vocês Eu quero reciclar A grande quantidade De item Nessa recicladora Para liberar espaço Nos baús E ganhar também Um pouco de item Porque esses itens Eu não quero jogar fora Só jogar fora Eu quero reciclar eles E consequentemente Eu vou recuperar Uma boa quantidade Dos itens Que eu gastei Aqui Para fazer recicladora Nessa reciclagem Então vai ser Entre aspas Alto rentável Inclusive Vou reciclar Esses escudos Aqui também Vou ficar só Com dois escudos Plataforma de reviver Vou reciclar Uma boa quantidade Arco composto Óculos de escuba Esses capacete de luz Aí Também vou reciclar Também Alguns tanques de escuba Vou ficar só com alguns Porque essa quantidade de item Eu não preciso disso tudo É muito item E já que eu posso reciclar Eu vou reciclar Esses itens aqui Também vou reciclar Algumas roupas de pele Só para Ter material mesmo Vou começar também Aqui Liberar espaço Destruindo isso aqui Porque como eu falei Para vocês A recicladora Vai encaixar aqui Então temos que Destruir isso aqui Para dar espaço Para ela E cada vez Nossa base Fica mais completa Mais uma peça Eu vou encaixar aqui Que é a recicladora Após isso Vai faltar só mais três Aqui Para finalizar por completo Esse interior Dessa base aqui E lá em cima também Já já Nós vamos completar lá As peças que faltam Temos que correr atrás Das peças que faltam Para conseguir Esse objetivo Eu vou aproveitar E deixar fazendo mais gasolina Já que sobrou aqui Colocar um pouco de madeira Aqui E deixar fazendo gasolina Já que também A recicladora Trabalha com gasolina Deixa eu ver Se eu tirei tudo Daqui já Não Pode só o cristal Obsidiana E pode colocar Já O A recicladora Essa parte aqui BPs aqui De geladeira BPs de cano Essas BPs básicas E vou jogar tudo Aqui dentro Do fabricator Por que? Eu desocupo espaço Na bancada E também evito De eu gastar pontos De engrama Com isso Porque eu já sei Que eu tenho Na bancada No fabricator Na bancada Então eu evito Gastar pontos Com isso Acho que não vai nem Caber tudo Aqui Por conta das BPs Que eu joguei Aqui sem querer É bastante item Tem até uma picareta Aqui reparada Olha Inclusive Acho que eu não consegui Aqui Uma picareta É ascendente Eu acho que Eu não consegui Ainda Mas também Não faz tanto sentido Já que nós temos Todicudos Ancilio Outros bichos Para fazer esse papel Vamos tentar Aqui agora Posicionar A recicladora Exatamente no local Que eu desejo Tem que ficar Exatamente encaixada Para não ficar torto E não vazar E não vazar Também Partes dele Para fora Apesar que Aqui já é a medida Certa Do recicladora Não tem erro Eu acho Acho que foi Bom Na forja De recicla Inclusive vou até Dar uma liberada no espaço aqui Pegando um pouco de polímero orgânico Pra mim colocar esse ar composto aqui Pra reciclar Porque se não depois vai encher aqui Eu não vou ter mais como colocar esses itens aqui Pra reciclar Vai dar muito polímero orgânico Vocês vão ver a quantidade absurda que vai dar Mas o problema mesmo é que o polímero orgânico Não conserva tão bem assim Olha só a quantidade de polímero É absurdo Agora é só reciclar aqui tudo na velocidade da luz Pra ser quanto mais rápido possível melhor E é isso né Inclusive quando você liga aqui A recicladora Por que não começa a reciclar os itens Porque quando você liga ela Ela tá funcionando como se fosse uma bancada Como vocês podem ver ali Pra fazer palha e pra fazer também O sílex E olha só a quantidade de item que eu consegui Olha só Pólvora A quantidade de pérola de sílica A quantidade de metal Olha só De substrato também Que eu não esperava que fosse essa quantidade aqui Absurdo de substrato Deu bastante item Bastante item mesmo E como eu disse pra vocês Eu ia recuperar pelo menos né Metade dos itens que eu utilizei Então eu recuperei aqui metade do metal Metade do polímero Não Polímero eu recuperei bastante Metade do cristal eu recuperei também O petróleo eu recupero Porque não tem tanto item assim Que faz petróleo E olha só o que sobrou aqui Arcos Algumas máscaras Algumas escubas aqui Eu também deixei Algumas granadinhas Eu deixei aqui também Reciclei também algumas roupas E organizei as outras aqui Como vocês podem ver Tudo organizadinho O máximo possível Eu consegui organizar Eu organizei E o último teste Que eu vou fazer pra vocês aqui É pra ver se reciclam né A estátua Da masmorra Que eu acho que não recicla Mas testar não custa né É Realmente não recicla Mas com toda essa reciclagem A gente se encerra por aqui Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Obrigado.